O projeto do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, tem como finalidade incentivar as empresas a doarem equipamentos de pesquisa para instituições públicas de ensino superior. O senador ressaltou que, com o corte de verbas destinadas às instituições de ensino, o projeto é uma forma de ajudar a manter as pesquisas em desenvolvimento nas universidades. Como mecanismo de compensação, as empresas doadoras terão o direito de abater os valores do imposto de renda. Uma forma de estimular a solidariedade ao mesmo tempo em que ameniza o quadro atual de corte das verbas destinadas às instituições de ensino e de pesquisa. Como estímulo às doações, o projeto preconiza a concessão de abatimento do imposto de renda devido pela pessoa jurídica doadora. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, o orçamento discricionário para 2021 teve um corte de pelo menos R$ 1 bilhão. A proposta aguarda análise no Senado, sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Isabel Dourado.